Icones nos destaques do Instagram Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo Nesse vídeo você aprende a como colocar ícones nos destaques do seu Instagram Antes disso, te convido a se inscrever no canal Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre pra facilitar você Então galera, já tem outros vídeos do Instagram Caso tenha dúvidas em outros assuntos Vou deixar agora no card uma playlist com mais vídeos Nesse vídeo você aprende a alterar os ícones em destaque no Instagram Vou clicar aqui embaixo na foto do meu perfil Esse aqui é o Instagram da Mundo Paiva, Mundo Paiva Info Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a se inscrever Estou sempre colocando dicas para facilitar vocês Então eu tenho um destaque aqui, que é o YouTube E pra alterar esse ícone, eu vou clicar em cima do destaque Depois vai clicar aqui embaixo em mais E mais você vai clicar na segunda opção, editar destaque Em editar destaque você pode selecionar outra capa, outro destaque como ícone Então é só clicar em editar capa Editar capa vai aparecer o ícone atual Ou sem ícone nenhum, se você não tem ícone nenhum Então você vai selecionar a foto que você quer colocar como ícone Se a foto estiver no seu celular e não estiver no Instagram É só clicar aqui embaixo e selecionar a foto da sua galeria no celular Depois é só clicar aqui em cima em concluir Novamente vai clicar em concluir E pronto galera Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais E vou ficando por aqui, um grande abraço Fique com Deus Valeu